Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1876 de hoje, domingo 12 de fevereiro de 2012. Vamos às manchetes. Carnaval, escolas, os homens filhos, material roubado. Você vai saber a respeito dos operários do samba. A respeito das obras do sambonato que estão inauguradas hoje. Na revista já é, traição é perdoável, segundo a atriz Marjorie Estiano. Polícia civil encerra a greve e 188 homens de SPNs são presos. Estas e outras notícias de Capodildi você vai saber junto com algumas notícias do site Ocuchico e com uma notícia que proteja teus filhos. Promoção de dia de sorte, hoje, nova cartela com o selo. Todo mundo tem um dia de sorte. Edith Prado de Oliveira, de São João de Leite, ganhou um número de vases a zero quilômetro. E mais uma chance de ganhar o seu apartamento. Não perca. Detalhes nas páginas 13, 34 e 35 do seu jornal último. O Jornal André Amorim começa. Agora. Estas e outras notícias você vai saber junto com mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. O dia. A vaca. Duas vacas estavam conversando. A primeira vaca disse... Hummm... E a segunda? Nossa, você tirou as palavras da minha boca. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Carnaval. Escolas usam em desfiles material roubado. Delegado investiga roubo de antenas de celular e afirma que as baterias seriam utilizadas em carros alegóricos por dorar em mais e pesar em menos. Furto de equipamentos aumenta 40% perto da folia. Região campeã de casos é abaixada. Depende na página 6 do dia. Operários do Samba. Obras no Samborgo serão inauguradas hoje. E os 680 homens que ajudaram a construir o novo palco da folia carioca querem curtir o Carnaval. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal dia. Polícia civil encerra a greve. E 188 bombeiros e PMs são presos. A maioria dos letidos é de bombeiros. 171. Desde sexta-feira. Blocos reuniram multidão nas ruas ontem em insegurança. Detalhes entre as páginas 16 e 18 do dia. Na sessão ataque, nas páginas 50 e 51 do dia, Cogão de Herreira goleia por 4 a 1 e já assume a liderança. Na página 30, na sessão economia, INSS confirma. Mais 27 mil aposentados terão direito à revisão do benefício pelo teto. Na sessão economia, nas páginas 28 e 29, vovô secreto fila para idosos em bancos descumprem prazo para atendimento. Na coluna tempo de mulher, de Ana Paula Padrão, nas páginas 66 e 67, dicas para ficar linda nos dias quentes do verão. Na revista Já É, traição é perdoável. Marjo, este ano, acha que Manu não jogou limpa em A Vida da Gente, mas que todo mundo pode se apaixonar se houver abertura. O importante é ser sincero. Na revista Já É, na coluna de Regina Navarro Lins, colunista tira dúvidas dos leitores sobre sexo. E agora, as notícias do site proteja-seis.org Crianças golpeadas com cintos são obrigadas a comer xícaras de sal e ficar sem dormir por sacerdotes e freiras em mosteiro da Rússia. A mãe de uma das vítimas, Raisa Loica, disse que, da habitação do quarto, quer dizer, de um dos professores do refúgio, se ouviu muitas vezes o show de crianças que eram golpeadas com o cinto. Segundo ela, tinha visto como as crianças eram castigadas, recebendo entre 300 e incluindo 500 chicotadas seguidas. O diretor do colégio interno da diocese de Susdall, Vitaly Rizeb, Assim como as crianças internas do mosteiro do Santo Amor de Deus, Estevam Vuz, Ksenia Golovchenko e Marina Loico, falaram sobre os abusos contra as crianças e adolescentes no mosteiro de refúgio para menores, segundo o jornal Izvestia. Além disso, crianças internas do mosteiro trabalham nos campos desde... Trabalhando nos campos, da manhã até a noite. A menina Marina Loico disse que um dia foi forçada a comer uma chicaia de sal e recebeu 103 chibatadas com o cinto. Os cuidadores do abrigo deixavam as crianças sem comida e sem dormir. Ksenia Golovchenko recebeu uma lesão na coluna vertebral, depois que uma freira a golpeou na parte de trás. Ela considerava que a menina poderia fazer o trabalho mais rápido. Deve-se notar que em setembro de 2009, neste mesmo mosteiro, tinha ouvido coisas semelhantes. Depois de fugir do abrigo, a adolescente de 16 anos, Valentina Perova, escreveu uma carta sobre o abuso infantil ao procurador-geral da Rússia, ao patriarca de Moscou e toda a Rússia, Cirilo, e ao presidente russo, Dmitry Medvedev. No entanto, ele nunca realizou um inquérito sobre os fatos do abuso de crianças no mosteiro. E agora, as notícias do site Ofo Chico. And I will always love you. Morre Whitney Houston aos 48 anos. Cantora foi encontrada morta em Hotel de Los Angeles. A cantora que fez enorme sucesso no mundo todo, nas décadas de 80 e 90, foi encontrada morta neste sábado, quer dizer, ontem, né? Em seu quarto, no quarto andar, do Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, Califórnia. O corpo foi encontrado pelo guarda-costas da cantora, Ray. O primeiro chamado feito à polícia, às 3h23 da tarde, no horário local. Em dois minutos, o resgate chegou, mas nada pôde ser feito. Às 3h15 da tarde, sendo 9h55, no horário de Brasília, policiais informaram que Whitney estava morta. Informações do site TMZ dão conta de que a cantora chegou a ser ressuscitada pelos paramédicos. A causa da morte será revelada após ter isso. Embora as causas de sua morte ainda sejam desconhecidas, há mais de três décadas, Whitney enfrentava problemas de saúde e lutava para superar os dramas, envolvendo abuso no uso de álcool e drogas, além de uma relação tempestuosa com o marido, o músico Bob Brown. Em maio de 2011, seu agente, Christian Foster, declarou que a cantora havia se internado em uma clínica de reabilitação na tentativa de vencer a dependência química. Por conta de internação, Whitney Houston foi obrigada a cancelar vários shows da fase europeia de sua turnê Nothing But Love, lançada em 2010, para marcar o seu retorno aos palcos. Ela deixa uma filha, Bob Christina, de 18 anos. Cantora participaria da festa programming. Na noite de quinta-feira, Whitney esteve em uma casa noturna de Hollywood, com seu namorado, o cantor e produtor, Ray J. Fontes relataram que a cantora parecia um tanto alterada, falava alto e estava machucada nas pernas. Ela estava hospedada no Beverly Hilton Hotel, para se apresentar na festa para a Grammy, que aconteceria neste sábado. A festa para a Grammy é organizada todos os anos, e na início dos convidados deste ano estão grandes nomes da indústria musical, como Quincy Jones, Tony Bant, Aiken, CeeLo Green, Miley Cyrus, Sean Puff Comes, Ace Puff Day, Jennifer Hudson, Jackson Brownie, Elvis Costello e Diana Krall. O empresário Clive Davis foi um dos responsáveis por lançar a cantora para o estrelato, quando tinha apenas 11 anos, e tem em sua trajetória o mérito de ter trabalhado como artistas como Bruce Springsteen, Santana, Carlos Santana, no caso, né? Pat Smith e Alicia Keys. Whitney Elizabeth Hilsson nasceu em Newark, Estados Unidos. Não é Nova York não, é Newark, que é uma cidade diferente, tá, gente? Em 9 de agosto de 1963, sua carreira foi marcada pelo talento e sucesso pelo título de cantora mais premiada de todos os tempos, com registro no Guinness World Records. Entre os 415 prêmios recebidos em sua trajetória, destacam-se 2 Emmy Awards, 6 Grammy Awards, 30 Billboard Music Awards, 22 American Music Awards. Vendeu mais de 200 milhões ao redor do mundo. Entre os artistas que inspiraram sua carreira, destacam-se grandes nomes do soul, além de sua mãe, Cici Houston, seus primos, Diane Warwick, ou Johnny Warwick, e Dee Dee Warwick. A diva Aretha Franklin foi sua madrinha. Whitney começou sua carreira aos 11 anos no canal Gospel Júnior, na igreja de Jersey. Logo em seguida, passou a se apresentar ao lado de sua mãe em Casa Noturna, de Nova York. E assim foi descoberta pelo empresário Clive Davis, da Arista Records. O disco de estreia Whitney foi lançado em 1985, e vendeu 25 milhões de cópias ao redor do mundo, o que lhe deu o título de álbum de estreia mais vendido por uma artista feminina. Lançou 6 álbuns de estúdio e 3 de trilha sonora, todos eles premiados com discos de Diamante, Multiplatina, Platina e Ouro. Atuou também como modelo e atriz. E seu filme de maior sucesso no cinema foi o Guarda Costas, conhecido em inglês como Bodyguard, lançado em 1992, onde atuou ao lado de Kevin Costner. A trilha sonora original do filme ganhou o Grammy como o álbum do ano. Whitney Houston, que seja muito feliz. Receba um beijo lá na grande nuvem de testemunhas. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Ex-presidente Lula é internado em São Paulo. A equipe médica divulgou um boletim sobre o estado de saúde dele. O ex-presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, foi avaliado ontem, sábado, dia 11, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com queixa de perna de apetite, faldida. Após avaliação, foi constatada apenas presença de inflamação de mucosa da laringe e isôfago, decorrente da radiocardia. A equipe médica ocorreu a internação hospitalar para a observação e intensificação das mentiras de suporte nutricional, fisioterápicas e fonoaudiólogos. O estado de saúde do ex-presidente é bom e não há alteração no plano de tratamento radioalterado. A equipe médica que assiste o senhor Lula é coordenada pelos professores, doutores Roberto Caliufilho, Paulo Hoff, Arthur Katz e João Luiz Fernandes da Silva. Muito obrigado pela companhia pela audiência. Jornal André Amorim, edição 1876. De hoje, domingo 12 de fevereiro de 2012. Fica para o Equipe, um pequeno beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê para o Equipe. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é a Bapai. Fui. Tchau pessoal, a gente se vê para o Equipe. Tchau pessoal, a gente se vê para o Equipe.